Aí está Tanaka, aí está Tanaka, jogar a bola para trás para Takarada. O corte de Ana, se bola com Jéssica, não chega Diana, aparece Tatiana, Portugal no ataque. Tatiana e o corteamento lateral para Shimizu. Foge Fugino, ainda Fugino, pela frente tem Joana Marjão. Cruzamento de Fugino, atenção esta bola é perigosa, o cabeceamento grande, parada de Ilhas Pereira. Ainda vai aparecer o corte de Karol e é a primeira oportunidade do jogo. É Inês Pereira aqui a mostrar estar atenta, o centro da defesa de Portugal aqui a falhar a intersecção e depois Inês Pereira a resolver, Karol Costa depois a limpar para canto. O que se passa é que Ana Borges devia ter acompanhado o movimento da ala do lado contrário da Sujita que apareceu em zona de finalização. Exatamente, aparece Sujita nas costas de Ana Borges. Lanços estudados, não há moto na entrada de área, atenção, arremate para fora e é canto. Que bem trabalhado pelo Japão. O Japão não é a equipa... Para novamente Anaomoto, bola na área de Portugal, o cabeceamento mais uma vez Portugal a facilitar nos laços de bola parada, é que ter cuidado, resto à memória do último europeu. O passe é mal do Jacinto, a bola vem para Shimizu, atenção, se se vira, arremate para fora de Tanaka. A Inês Pereira controlou aqui esta bola com os olhos e impediu no fundo o perigo. Também a bola acaba por sair ao lado da baliza de Portugal. Agora revimos o pé esquerdo de Tanaka, a bola ao lado do pós-direito da baliza de Inês Pereira. É pontapé de baliza para... Shimizu. Bola para Fugino. Ainda Fugino. Cruzamento da Fugino, corte para canto. Asegawa. Cruzamento da Asegawa. Atenção a esta bola. Passeu-me ali no braço. E o remate. Vai tentar evitar que a bola saia na Borges. Atenção a esta bola de Marchão. E o toque de cabeça para fora. Foi a melhor oportunidade de Portugal no jogo de Carola a aparecer. Ele é muito forte nos lances de pontapé de canto e livros laterais. Bem batido também por Joana Marchão. É, apareceu muito bem ao segundo. Ainda Shimizu, pé da bola Fugino. Para mim está a ser a melhor do Japão, Fugino. Aí está Fugino. Sempre aqui no flanque direito. Cruzamento da Fugino. O remate para a defesa de Inês Pereira. Atenção que ela procurou mesmo ao vejar a baliza. Para Jéssica, de cabeça boa à morte. E para Diana, pé da bola capeta. Ainda Diana. Para Jéssica, atenção que passa a ser o primeiro de Portugal. Jéssica está na cara. Jéssica oferece. E a gola! Portugal! Que maravilha este ataque rápido. As três da vida errada. Primeiro Diana. Depois Jéssica. E finalmente a capeta. Para um golo fantástico da seleção portuguesa. Ora veja. Desde atrás. Muito bonito o lance do Portugal. Pontapé da Seissa. À morte aí da Jéssica. Bola para Diana. Desmarcação da Jéssica. Não foi egoísta. E em posição de Albujeira Baliza. Ofereceu a capeta que vem de trás. Faça o golo inaugural da seleção portuguesa. Que bonito o lance. Não é preciso pedir mais. Depois de ter visto isto. Em todo o banco da seleção portuguesa. Se levantou junto, obviamente, com os adeptos. Para aplaudir este golo. Que coloca a seleção portuguesa em vantagem na partida. É tudo tão bem feito. É tudo tão bonito. Já foi aqui resumido pelo Pedro. Mas é tudo tão bem feito. Em poucos passos. Portugal consegue chegar ao último terço. Definir bem. Sempre tudo muito bem feito. E a Diana. Bola para a Diana. Ainda a Diana. A desmarcação da capeta. Vai estar na carga do golo. Pode ser o segundo. Ana capeta. Ana capeta. Atira. E a defesa da guarda-redas. Aparece ainda ali a Tatiana. Pode fazer. Defendeu. A bala vai entrar. Não entra. Ainda vai aparecer a capeta. Que perigo no ataque de Portugal. Para trás. Perdeia no remate por cima. Que desperdício. Não foi à primeira. Não foi à segunda. Não foi à terceira. Mas aqui a capeta. Estive na cara de Ayaka para fazer o 2-0. Jogada de insistência de Portugal. Com a guarda-rede japonesa. Aqui por duas vezes a mostrar-se atenta. Depois à terceira. Foi mesmo. Remate por cima. Numa altura em que há pausa então na partida. Para as jogadoras se refrescarem. Que pena Ana. Porque tinha sido. Um golpe muito duro para a seleção japonesa. Muito duro para o Japão. À maneira curta está ali a Asagawa. O canto direto. Atenção. O corte da defensiva portuguesa. O remate pode surgir. Que perigo. E muito bem. Ana Seissa. A fazer um corte fantástico. A jovem. É. A Ana Seissa a meter o pé à bola. E a desviar este remate para a canto. Já tinha sido ela a cortar a primeira bola. Sim, sim. Está muito forte Ana Seissa. Segundo jogo. A corte de Karol. Ataca o Japão. Atenção. Esta bola para a lateral. Shimizu. Cruzamento de Shimizu. O cabeceamento que não surgiu. Outra vez Ana Seissa. País de Gales. Ataca a seleção do Japão. Com Sujita. Ainda Sujita. Com perigo. Atenção. Pode ser o golo do empate. E é. Golo do Japão. Golo do Japão. Tanaka apareceu nas costas da defensiva portuguesa. Tudo bem trabalhado. Não conseguiu aparecer a dobra no momento certo. E o Japão a empatar a partida ao minuto 35. E diria aparecer completamente o justo que o Japão tem feito por isso. Ora o lance aqui. Tanaka a aparecer na desmarcação. E a finalizar depois. Creio que. É a Assegawa. A jogadora do Manchester City. É a Assegawa. A fazer o golo do empate. É a número 14 do Japão a conseguir final. Passos curtos acabaram por ser mais rápidos. Atenção. Atenção a esta bola outra vez. O cruzamento na grande área. A bola já saiu. Foi o que valeu. Porque o Japão ia outra vez com muito perigo. É pontapé de baliza para Inês Pereira. Há que ter calma. Atenção o ataque da seleção japonesa. Atenção o arremate. Inês Pereira. Que defesa. Estou aqui com um áudio. Bola para Inês Pereira. Takarada. Ainda Takarada. Intervalo no estádio do Afonso Henrique. Portugal 1. Japão 1. Marcou Capeta. Empatou a Assegawa. Fazemos uma breve pausa. Já voltamos. Outro lance também. De golo da Capeta. Nasceu um bocadinho assim. Sol recupera o Japão com perigo. Atenção a esta bola. E a defesa de Inês Pereira para canto. É o Japão a entrar forte na segunda parte. E aqui Inês Pereira com a primeira defesa do segundo tempo. A atirar também para o primeiro canto. Muita cerimónia da seleção portuguesa. Tirar a bola ali. O marco foi... Por deixar o Japão ganhar a segunda e a terceira bola. E conseguiu. Atenção esta bola na entrada à grande área de Portugal. O remate. Contra a barreira defensiva. Alfonso Henrique assistindo ao vivo. 9.758 espectadores. Atenção o Japão vai fazer. Sai Inês. Grande defesa de Inês. E pontapé de canto. Que oportunidade para o Japão. Agora no melhor pancainado da Ana Ceixa. E depois também a Borges. O Japão outra vez. Podia ter chegado aqui à vantagem. O Japão. Atenção a esta bola. Pode ser agora. Sai Inês. Vai-te a bola entrar. Não entra. Entra. Gol do Japão. Gol do Japão. Adivinhava-se tal a superidade ofensiva. E agora Tanaka. Ainda lá foi a Ana Ceixa. Mas Tanaka mais forte. Mais ágil. Ora repare. Como trabalharam à vontade este lance. E Tanaka conseguiu meter a bola dentro da beleza. Ceixa já chega tarde. E o Japão chega à vantagem. Há que dizer com a justiça. E no imediato as jogadoras portuguesas do lado de fora. Também a darem palavras de incentivo. Às colegas que continuam dentro de campo. Numa altura em que Catarina Amado. Regressa aos exercícios de aquecimento. É a primeira vez que Portugal também. Aliás. Primeira vez que o Japão. Tentou uma ligação longa. Ainda não tínhamos visto isto. Ainda não tínhamos visto esta bola. Uma bola da linha defensiva. Que sai dos pés da capitã. Com uma ligação direta com a avançada centro. Enumerou. Segue sempre a infernidade numérica. Muita mobilidade do Japão. Moria. Atenção. Pode ser o terceiro. Bola para fora. Muita facilidade em chegar nas zonas de finalização. Agora foi Naomoto. Na imagem Naomoto. A esquerda para a subida da Sujita. Cruzamento da Sujita. Corta. Carol. Atenção. Naomoto. Para fora. Portugal está a ter sorte. Nesta fase do jogo. A possibilitar muitos lances na entrada da área. E Naomoto tem sido o protagonista. Agora reveja de novo. Vão com quatro. Aqui treze na área. Para Portugal quatro. Capeta. A tabela com Diana. Bola para Capeta. Vai aparecer Jéssica. Ainda Fugino. Ao meio. Aparece do lado contrário. Sujita. A lateral. O cruzamento do Sujita. O cabeceamento. Inês. Muito gigante. Que defesa. Que parada de Inês. É uma grande defesa de Inês Pereira. Ela ia esticar-se toda para tirar aquela bola e meter o terceiro golo do Japão. Está a ser uma das figuras do jogo. Inês Pereira. Fátima Pinto. Andréia Norton. Jéssica Silva. Fátima Pinto a pressionar. Tatiana também. Fugino. Fugino. Remata Fugino e a canto. Dezenove anos apenas. É encantador ver o jogo. Tem estado em destaque. Tem estado em destaque a Fugino. Fazer um grande jogo. Ainda joga no Japão. Ainda joga no Japão. O Japão sempre mais forte. Mais ágil. Mais rápido. Fugino. O cabeceamento que não surge. Podia ter iludido Inês Pereira. Foi Wecky. Jogadora do Tóquio. Do Japão. A cobertura da Catarina Amado. Ainda... O que esta miúda joga é verdadeiramente incrível. A número 20 do Japão. E ponto a pé de baliza para Portugal. Que susto. O que joga Fugino. Aqui a pressão foi de Wecky. Agora revemos. Que susto. Cruzamento da Fátima Pinto. O corte sobra para Jéssica por cima. Que pena. Remate da Jéssica. Depois do corte a Biake. Agora revemos. A direita a subida da estreante Maurya. E fácil para Inês. é um dinersão.